E aí, fantasma? Eu não vi, meu. O que que você falou? Tô suando, eu vi. Tô suando, na moral, mano. Ô, louco. Ô, louco. Tem coisa que só a selva vai te ensinar. É bom te ver aqui. Ô, seu magro. Bom demais, e o senhor? Também chama o patrão ali, meu. Chama ele ali. Tem que conhecer o Graxinho? Ô, patrão, você tava te procurando esses dias. Ah, é? Você tava lá comigo? Sabe, engraçado, usar o flagão você também. É? Só cantar o parabéns aqui, que aniversário da Barbie. Nossa, canta lá com aquela animação toda lá. tá louco? Você tem a minha filha, senhora Vi? Lógico. Vem aqui, meu. Tudo isso. Meu presente. Cadê? Pode fazer. Por que vocês tão trabalhando com o EvWork? Por que ele chamou? Quem será? Quem será? Que a bambina vai namorar? Vai te defender. Ah, não tem a pessoa não? Vai depender Vai depender Vai depender Vai querer Vai querer Não me tiraram pra nada Nem pra botar o nome de um macho Vai depender Vai depender Fila do presente Fila do presente Eu já dei o presente Vai depender Vai depender Que isso, um abraço de cria Valeu, WLF, obrigado, valeu menor Faziada, eu tipo Eu tô aliviado de não ter saído, tá ligado De continuar aqui, pô É uma oportunidade foda Tô chateado pelo Igor, tá ligado Mano, eu votei nele 300 conto É questão de voto mesmo, tá ligado 300 conto Oi gente, o Levi chamou todo mundo ali pra baixo Todo mundo ali pra baixo Obrigada É a ideia, né Ai A gente sabe de tudo, a gente vê tudo A gente olha tudo, né Com certeza Obrigada, hein Isso aí é só pra chegar Então A justiça ou Que os leões se matem Irmão, no momento eu tô que os leões se matem, entendeu? A justiça eu acho que é mais pra frente Se eu for de justiça agora é uma loucura, pô Primeiro que tá todo mundo de vagalume Segundo que tá todo mundo brilhando No meio de um desmanche legal Se eu for começar de desmanche aqui Fudeu De justiça, fudeu Não Tranquilo, então Se o senhor não quer trabalhar com a justiça Você chamou? Chamei geral Chama geral pra cá, por favor Deixa eu chamar É que eles tão gritando Mas em algum momento a justiça vem à tona Mano, eu acho justo Tá? Eu acho justo Porque É a ideia, né Lembra que eu falei pro senhor que a gente sabe de tudo A gente vê tudo, a gente olha tudo, né Com certeza Obrigada, hein Isso aí é só pra chegar Então A justiça vem à tona Eu vou deixar passar Mas fico o aviso pra ti Seus funcionários não estão trabalhando com a justiça E a justiça não mente Entendeu? Não tem como enganar Não tem como Não tem como me mentir Eu sei o que sai, de onde sai, pra onde vai Eu sei quem fala que trabalha e não trabalha Eu sei E ninguém consegue me mentir Ninguém Fechou? Acho que vocês entenderam o que eu tô falando pra todos, né Sim, sim Sim, senhor Isso aqui é uma competição que o patrão de vocês determina As regras que ele determina é ele Pra mim, vocês não mentem Pra ele, vocês mentem Se qualquer hora ele falar Quero saber quem tá mentindo Não vai ter pano Pô, gostaria de saber quem tá mentindo aí Com todo respeito Ah, você gostaria de saber quem tá mentindo? Por favor Se eu falar pro senhor que o rapaz que morreu Nessa semana foi o top 2 mais trabalhado O que você tem pra me dizer? Eu avisejo É Não, avisar não adianta nada Mas era a minha palavra Eu não tô aqui pra escutar Eu não tô aqui pra escutar o teu argumento Tô aqui pra escutar ele Quem manda é ele Se ele falar pra mim É o meu funcionário Eu decido como eu quero Só que eu não quero vocês Passando ele pra trás Porque se vocês tão passando ele pra trás Vocês tão me passando pra trás E aí vocês não vão pro hospital Não sei se vocês já entenderam isso, né Porque se ele falar pra mim Quero saber quem foi Se eu matar Não vai pro hospital E não tem choro Pode ir pra puta que pariu chorar Não vai chorar O patrão é ele E vocês tem que ser justo Ou vocês falam na cara Vou votar na pessoa Porque ela é melhor que eu Tenha pelo menos Ombridade Porque é o que ele tá pedindo Ele quer a ombridade Não sei se vocês tão entendendo isso Vocês podem votar Porque o cara é melhor que você Agora mentir Pra panelar o cara Eu acho palhaçada Porque a gente tem como provar Só que é uma competição O clima vai ficar E ele pediu a competição E eu tô achando sensacional Mas ou vocês agem correto Ou vocês tão enganando ele E enganando ele Vocês tão me enganando E se ele falar pra mim Mata todo mundo Eu tô pouco me fudendo Eu tô achando pra quem vai morrer Quem manda aqui é ele E quem manda nele sou eu E quem manda em mim É o meu patrão Se vocês enganam ele Vocês enganam muito mais gente Não sei se vocês entenderam O que eu tô falando, né Eu espero que não aconteça mais Eu vou perguntar Um... E aí E vai se criando um clima terrível O fumo é grosso Rapaz, rapaz mesmo, nossa senhora Pode dispensar aí galera, tá geral liberado aí, véi Ele levou até o portão Era bom ele ter falado, né? Ai 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 Adoro, pelo amor de Deus Relaxa, os caras são de confiança Só fazer do seu que dá tudo certo, tá ligado? Isso ai foi maciço Não, eu to tranquilo demais, graças a Deus Ah tá, essa coisa não foi, mano Tô tranquilo Aqui o negócio é estreito Mas aqui nós só temos Nós fazemos Tô fazendo caixa 2 não Não tem nada a ver com caixa 2 Tô falando aqui E não tem nada a ver com caixa 2 não tem nada a ver com caixa Obrigado.